Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o Serum Absolute Oil da Prohal Cosmetic que eu recebi na minha caixinha da Glambox e se você curte esse tipo de vídeo e é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar os próximos vídeos, viu? O Serum Absolute Oil é um finalizador rico em óleo de argã, que é um poderoso hidratante e antioxidante natural combinado com um blend de silicones aminofuncionais que ajuda a reparar os fios instantaneamente. Além de disciplinar os fios, ele também hidrata e pode ser usado puro ou em conjunto com outro tratamento como na sua máscara de hidratação, por exemplo, na hora que você for hidratar o seu cabelo. E ele é bem facinho de usar, né? É só você aplicar uma pequena quantidade na palma da sua mão e isso pode variar de acordo com o tamanho do seu cabelo, tá? Essa quantidade pode ser duas ou três gotinhas e aí é só você aplicar no seu cabelo, né? No comprimento dos fios, levemente úmidos ou já secos, sempre evitando a raiz. É importante também que você não aplique esse Serum em excesso, tá? Em uma mesma região do cabelo e no caso de usar junto com a sua máscara de hidratação você pode colocar a quantidade que você usaria normalmente em todo o seu cabelo. Por exemplo, se você usou quatro gotinhas pra passar esse Serum no cabelo todo você pode colocar quatro gotinhas na sua máscara de hidratação e fazer o seu tratamento normalmente. E gente, desde que eu recebi ele na minha caixinha da Glambox eu tô amando usar esse Serum porque além dele ajudar a diminuir o frizz aqui do comprimento dos fios, né? Ele também deixa o cabelo mais alinhadinho, mais macio e também com mais brilho. Outro ponto positivo é que esse Serum ele não pesa nos fios, né? Então ele não deixa o cabelo com aquele aspecto engordurado, pesado, né? E os ciricoles aminofuncionais, né? Que estão presentes na fórmula desse Serum eles têm uma característica de melhorar a penteabilidade, né? Ou seja, ele é ótimo principalmente pra quem tem problema, né? Do aquele cabelo que embaraça com facilidade o que costuma dar nó. Meu acontece muito isso, então ele ajuda principalmente a deixar o cabelo mais soltinho. Outro ponto legal também é que esse Serum ele pode ser usado em todos os tipos de cabelo, né? Do crespo ou liso. E ele também é liberado pra quem é adepta da técnica do low pull, né? Já que ele não tem petrolato na fórmula. E essa embalagem aqui de 60ml vocês conseguem encontrar na própria loja virtual da ProHall, né? Pelo valor de R$54,90. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, né? Se inscrevam aqui também no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram, que é arroba daiene, calmão, que eu tô sempre contando novidade por lá. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.